Hoje, aqui no Estúdio Dolorosa, Vitor Rocha, olha só! E ainda com um convidado especial. Obrigado também, Maurício, por permitir a gente fazer essa entrevista no meio da sessão e para mostrar que arte é ofício, é trabalho. É ralação o tempo inteiro. O povo tem essa ideia de que arte não é igual ao trabalho, mas é muito trabalho. Mas como foi esse percurso? Até você decidir realmente, a partir do design, a partir do teu desenho, falar, não, vou fazer tatuagem, não quero fazer isso. Então quando eu desenhava, antes de entrar para a faculdade, até na primeira faculdade, eu nem gostava de tatuagem, até mesmo porque meu pai tinha tatuagens da época dele, que eram péssimas, eram vivas. Aí eu tinha essa ideia de tatuador, tudo não sabia desenhar, os caras toscos. Direto aparece gente nova aqui, querendo dicas e querendo aprender a tatuar. Aí eu pergunto, quantas horas por dia você desenha? Ah, eu tô meio parado, eu queria voltar a desenhar. Então volta, teu pai. É igual você, tipo, como é que um jogador de futebol, o time dele lá vai fazer um gol se ninguém sabe trocar um passo, sabe? Você é formado em design gráfico, né? E também é músico. Tem essa pegada do rock, né? Se desenvolveu no meio da noite mesmo, né? Cantando com os amigos e conhecendo os produtores. O que veio primeiro, assim? Foi a música ou foi o desenho? Ah, aí é difícil porque a vida inteira eu gostei de música. Tocava violão, tocava violão, bem mal tocado nos tocavam. E na faculdade, ao mesmo tempo que o Bicicleta surgiu, que era o nosso grupo de desenho, A banda surgiu na mesma época, que foi um negócio, que foi experimental, assim. A gente criou a ideia da banda pra ser um cliente pro estúdio, um cliente fictício pra gente praticar desenho. Ah, vamos inventar uma banda e a gente cria cartazes, posters, shows. E acabou que, posteriormente, a gente montou a banda, de fato. Eu acho que da banda era disparado o único ali que não era músico, de verdade, não sabia o que tava fazendo. Mas você ajudava a compor. É, eu sempre gostei de compor. E nessa música, pelo menos na nossa área de música, Às vezes é mais importante você saber muito bem o que você quer, o que você gosta e o que não gosta, Do que ser um bom músico. Porque pra gente era a parte divertida, de criar a ideia, aquela ideia de banda, visual da banda, Que foi o que fez a gente se apaixonar por um monte de banda de rock, né? A gente pirava nas capas de CDs do Black Sabbath, os vinil do Black Sabbath. A gente ficava viajando a ideia de um vinil com capa especial, com plástico, aí abria, Tinha um desenho diferente, virava um poster. Esse tipo de coisa aqui, design, pira. A gente tocou um ano, a gente pagou pra tocar em um ano, no Brasil inteiro, E todo jogo que aparecia. O povo falou, vocês são doidos. A gente ia pra Cuiabá de ônibus tocar, sem cobrar nada. A gente foi pro Acre. A gente ficou um ano tocando, e falou, cara, ninguém vai pagar pra um produto que não conhece. A gente foi pro Canadá, a gente fez um show lá num bar, O dono do bar botou fogo no balcão do bar, foi um show muito doido na nossa vida. E era um festival lá, o Canadian Music Week, em Toronto, E a gente foi eleito o terceiro melhor show do festival. E tinha bandas grandes no festival. Aí começou a ficar mais profissional, Aí o Fabrício começou a agenciar mais a gente, E a gente foi levando mais a sério. Quando viu, assim, uns dois, três anos seguintes, A gente tava fazendo sem show no ano, assim, sem parar. Naquele momento, você imaginava que, há dez anos depois, Você estaria em Goiânia, com o teu estúdio, Só fazendo doutuagens, que a música seria um hobby, Que o trabalho com o design também seria um hobby, Algo que você teria uma autonomia de estúdio? Nunca, porque música, a gente, O que o pessoal mais experiente sempre levou a nossa cabeça, Sem expectativa, não existia essa de banda estourar mais. A gente sabia que a gente poderia viver disso, Se a gente ralasse muito, A gente não ia ter a melhor, aquela vida de rockstar, Que a gente imagina nos filmes, E na ideia de rockstar. Na música, a gente é um bando de aventureiros, E a gente, na real, o Black George, O nosso objetivo era viajar, Eu falava assim, cara, você viaja, conhece um lugar, A gente faz o show, Tem coisa melhor, eu conheci muitos países, Conheci acho que todos os estados do Brasil, Graças a nós vamos, assim. Foi muito difícil falar, não, Tchau bicicleta, somos amigos, Contem comigo, Mas o meu caminho agora é outro, Eu quero ficar mais na cidade, mais em casa, Tudo é bom, você gosta de tudo, Tem um monte de coisa que é legal nessa área, E como você é só um, você tem que escolher, Eu escolhi hoje, Hoje eu tô tatuando, Mas eu tenho na minha cabeça que tudo é passageiro, Não sei se daqui a 10 anos eu tô tatuando, Tô fazendo outra coisa, Eu nunca imaginei que eu chegaria na vida que eu tenho hoje, Tudo que eu tenho realizado hoje, Com a idade que eu tenho, sabe, Eu pensei que ia demorar muito mais, Quando eu tava lá na faculdade, Sonhando, Eu pensava que tudo ia demorar mais, E eu sou muito feliz hoje, Com tudo que eu passei, As amizades que eu fiz, E tudo que eu aprendi, Também quero agradecer, Maurício, Por deixar a gente bater esse papo aqui, Com a tua perna de cenário, E você aí de casa, Obrigado por estar conosco, A gente se vê na TVUFG, Ou no site, SupraSumo.com.br, Com mais Vitor, Com mais artistas maravilhosas, E com mais SupraSumo, Beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho